Algumas pessoas, muito caras ao meu convívio, partiram para o aeroplano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV muito maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas, perceba essa necessidade de renovação. Olá, meus queridos irmãos, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV, agradecendo a Deus a sua oportunidade e a você que nos tem honrado com a sua grande e importante atenção aos nossos programas, onde estudamos humildemente a história do povo hebreu, o Evangelho de Jesus, sob a ótica da ciência, da teologia e da religião espírita, onde nós tentamos trazer conteúdos, fruto das nossas pesquisas na terra de Jesus e nos outros locais que têm ligações com este processo de busca e de pesquisa. Já estão dois anos seguidos que vamos à Jordânia. Tivemos ao Egito quatro vezes, já vimos a importância daquele país para a história do povo hebreu, livre da sua escravidão por 400 anos ali. Moisés traz aquele povo, mas antes de ele entrar na terra prometida, ele passa pelo deserto e durante essas viagens pelo deserto, ele atravessa o chamado, hoje conhecido como Ad Musa, que é um vale, vale em árabe, o Ad é vale. O Ad Musa é vale de Moisés, que é um vale paralelo ao vale do Aravá, como eu já mostrei a vocês no programa anterior, que o Rio Jordão tem o Rio Jordão, desde as suas nascentes lá no Monte Hermon e das fontes ali em Bânia até o Mar da Galiléia, existe ali um trajeto, que o Rio Jordão desce, forma o Mar da Galiléia, na sequência ele forma o Vale do Jordão, aquele vale fértil que une Israel com a Jordânia, e depois do Mar Morto, que não tem mais água nenhuma, naquele deserto, chama Vale do Aravá. E paralelo àquele vale, Moisés, com toda a sua equipe, com todos os seus libertos da escravidão do Egito, ele caminha por aquela região. E ali, naquela época, não existia Jordânia, como nós já falamos, aquela região dos Edomitas, dos Moabitas, onde ele, cruzando toda aquela área que, naquela época, era chamada região dos Edomitas e dos Moabitas, e também Decápolis, que foi uma região depois criada para que Israel ou os judeus não assumissem aquela região. Então, o imperador romano criou o que nós vimos na semana passada, aquela região de Decápolis. Pois bem, nós já fizemos todo o trajeto de Moisés no Egito, e o ano passado e esse ano, nós completamos esse trajeto, passando pela Jordânia, ainda até o extremo norte da Jordânia, com as fronteiras, com a Síria, com o Israel, que a gente vê, a própria Jordânia e os assentamentos palestinos, separado tudo aquilo pelo rio Yarmouk. Situado a essa geografia, nós descobrimos coisas importantíssimas e localizamos o que está na Bíblia, especificamente nos livros de Gênesis e Levíticos, nome de Deuteronômio, que são esses livros considerados pentateuco para os estudiosos da teologia ocidental e considerados e recebendo o nome de Torá para o povo hebreu, atualmente judeu. Esse ano nós já visitamos, como falamos para vocês, repetimos as visitas do ano passado, sedimentamos o nosso conhecimento, aprofundamos as nossas pesquisas, e vimos no programa passado que nós entramos na região de Petra, uma das sete maravilhas do mundo, e ali descobrimos coisas interessantes e importantes para a humanidade, e hoje nós gostaríamos de falar para vocês do chamado conhecido vale do Jaboque. O Jaboque é um rio que nasce pertinho, onde hoje se chama, a capital da Jordânia, Amã, ele nasce ali num valezinho, dentro da cidade de Amã, e desce por todas aquelas regiões e corta as montanhas de Gileade, indo desembocar a 35 quilômetros do Mar Morto. Então é um rio importantíssimo, porque naquelas montanhas de Gileade, que era uma grande cidade, como nós vimos escolhida por Moisés, para as pessoas que cometiam homicídio, irem se refugiar, Moisés escolheu uma cidade específica daquela região, mas essa região considerada como vale do Jaboque, nas montanhas de Gileade, nós temos ali acontecimentos importantes na história do povo hebreu, do próprio Jesus, porque foi nas montanhas de Gileade que nasceu o profeta Elias, aquele que foi arrebatado perto de Jericó, quando estava com seu discípulo Eliseu, e ali também, no vale do Jaboque, aconteceram coisas interessantes. Vocês conhecem na Bíblia a história de Esaú e Jacó, filhos de Isaac com Rebeca, que foram, desculpe, que na história deles, sabemos que Esaú foi o primogênito, mas a mãe dele preparou uma, vamos dizer assim, uma artimanha para que Jacó ficasse com a primogênitura e não com Esaú, que era o verdadeiro, pela ordem, não é? Pela, a questão da criação da primogênitura, como elemento, eu sei, mais importante, que herdaria dos pais toda a bênção, era o responsável pela decisão da família, o sucessor direto, assim como existiam nos reis, os primogênitos, que era o direito a suceder o pai, no judaísmo, ou entre os hebreus, criaram-se a primogênitura, e essa história, todo mundo conhece, a história de Esaú e Jacó, e depois disso, Jacó fugiu, foi procurar o seu tio Labão, e lá trabalhou, até casar com Lia e com Raquel, ele amava Raquel, mas Esaú e Jacó, ficou entre eles um espaço, que aparentemente, parecia que eles eram inimigos, e Jacó fica com medo de tudo isso, e nós vamos encontrar aqui, já há muito tempo depois, Jacó se preparando para um reencontro, com seu irmão Esaú, só que esse reencontro, que ele já preparava, esse reencontro vai acontecer, exatamente no vale do Jaboque, no rio Jaboque, e o livro de, do Gênesis capítulo 32, fala que ele preparava, o seu encontro com Esaú, e que ele enviou, adiante dele, mensageiros a seu irmão Esaú, na terra de Seí, a estepe de Edom, então você vê que ali, as montanhas de Seí, ficam ali uma cadeia de montanhas, que ficam perto das montanhas de Gileade, então toda essa região hoje, fica atualmente na Jordânia, e nós gostaríamos de frisar, e de ratificar a importância da Jordânia hoje, para a história do povo hebreu, porque nós sabemos que, fatos e mais fatos, aconteceram e ocorreram ali, e aí nesse local, começa já, esse encontro de Esaú e Jacó, preparados, como nós já vimos, e Jacó enviou, mensagem, para o seu irmão Esaú, que dizia, habitei junto a Labão, e ali fiquei até agora, adquiri bois e jumentos, ovelhas, servos e servas, quero dar notícia a meu senhor, para encontrar graça a seus olhos, veja que Jacó estava se humilhando, ou humildemente, se colocando à disposição do seu irmão Esaú, que ele se sentia culpado pelo que ele fez, então ele preparou presentes para eles, e aí os mensageiros foram, e voltaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, ele mesmo vem agora ao teu encontro, e existe quatrocentos homens com ele, veja que Jacó ficou temendo, da reação que Esaú pudesse ter, naquele encontro que eles iam ter, por isso que diz aqui, Jacó teve grande medo, e sentiu-se angustiado, então dividiu em dois grupos, os homens que estavam com ele, as ovelhas e os bois, disse para consigo, se Esaú se dirigir para um dos bandos, e o atacar, o outro bando poderá se salvar, disse Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaac, e Havé que me ordenaste, retorna a tua terra e a tua pátria, e te farei bem, eu sou indigno de todos os favores, de toda a bondade que tiveste para com o teu servo, eu não tinha senão meu cajado, para atravessar esse Jordão, e agora posso formar dois bandos, livra-me da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a mãe, com os filhos, foste com efeito, tu que disseste, eu te acumularei de favores, e tornarei a tua descendência, como a areia do mar, que não se pode contar, e tão numerosa, e Jacó passou a noite, naquele lugar, que lugar foi esse? O vale do Jaboque, então meus queridos irmãos, é um local, que inclusive, nossos irmãos, protestantes, gostam de, acampar, nesse local, é um local muito bonito, eu vou, por questão de tempo, eu vou para o intervalo, mas eu não sei quanto tempo nós temos, então nós vamos fechar esse bloco, porque, a partir desse momento, Jacó separou um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 cordeiros, 30 camelos com leite, seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos, quer dizer, uma quantidade imensa, e disse, como falarei a Esaú, quando o encontrares, e direi, teu servo Jacó, ele mesmo chegará atrás de nós, com efeito, dizia ele para si mesmo, eu aplacarei, com o presente que me antecede em seguida, me apresentarei a ele, talvez me ceda graça, o presente seguiu adiante, e ele ficou aquela noite, no campo, agora nós vamos falar, do que aconteceu, nesta noite, que Jacó passou, no vale, do rio Jaboque, no campo, como está citado aqui, no Gênesis, 32, versículo 22, não sai daí, que no minuto, nós estaremos de volta, porque essa história é, excelente, magnífica, e nós vamos contar, a nossa experiência, nesse local, não sai daí, voltaremos já, até já. invista neste canal, invista em um mundo melhor, no Gênesis, no Gênesis,